Oi gente, tudo bem? Estamos diretamente de um lugar muito lindo. Mas antes de contar pra vocês, eu quero mostrar como foi o nosso caminho ontem até aqui. Realmente surpreendeu muito a gente, a gente ficou muito agradecido, porque a gente não esperava que fosse daquele jeito. Conforme a gente ia passando assim com o carro, a gente foi vendo as montanhas primeiro lá no fundo, depois a gente passou pelo meio das montanhas, toda cheia de gelo, cheia de neve, assim do ladinho do carro. Nossa, muito lindo e muito incrível. A gente ficou muito agradecido. E aí finalmente chegamos aqui ao nosso destino. Estamos então na Cabanas Bahia Mia. E quero mostrar tudinho pra vocês. Tchau. 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 já tá lá embaixo. Olha lá. Ai, ai. Estamos aqui ao lado de fora. Ainda tem uma mesinha. Não sei se aqui daria pra fazer um churrasco. Aí desce aqui, ó. E temos este paraíso. Lindo, né, gente? Tô aqui com atenção pra não cair. Alguém tinha dúvida que ela ia entrar? Né, senhora? Gente, que lindo. Ainda tem um pouquinho de neve em alguns lugares. Porque aqui nevou bastante nos últimos dias. Ó, tá vendo? Ali é tudo neve. Lindo, né, gente? Que paz. Gente, chocada. A água aqui é bem clarinha. Ó. Tá gotosa a água, não. Tá simplesmente 4 graus, gente. E a senhora... O Taquinho vai descer com o Victor já já. Vem, Nú. Vamos ali no cantinho. Gente, que lindo. Parece que aqui era uma cama elástica. Não é, princesa? Dona. Dona. Olha o que o papai vai jogar, olha gente, aqui tem um barzinho, que eu imagino que no verão fica aberto, e aqui tem um pier, que normalmente tem uma lancha, um barco deles mesmo, gente, é muito lindo, e a gente está indo ali, para aproveitar a neve que restou. Olha, gente, aqui eles têm outros dogs, está faltando um, que eles já conheceram também, essa daqui é fêmea, eu acho, e eu acho que é aquela ali também. Aí esse é macho, e o outro que está faltando é macho também. Mas não está comendo, o papai está doidinho. Meu Deus, não sabe o que faz, é neve, lago, né, Tec? Olha, gente, essa aqui é a nossa cabana, deixa o carro aqui do ladinho, e aí tem as outras cabanas para lá. E bora de tour, certo? Quero todo mundo atento. Já começa aqui, ó, você chega já, pá, essa vista. Perfeita. Aí você entra aqui, ó, tem um mini hall. Olha, assim. Tem um mini hall com coisinhas de reciclagem, umas coisinhas para limpar, caso necessário. Nessa, isso daqui levanta, bom, aí levanta assim, aí eles deixam o café com o da manhã, e aqui você entra, mais ou menos assim. Gente, olha a realidade. Você reconhece o brasileiro de longe, né? Ó. Aqui tem... Cocina. Uma cozinhazinha. Certo? O Vitor está preparando aqui o nosso almoço, que vai ser nhoque com molho gorgonzola e uma carninha. Bife de chorizo. Exato. Churrasquito. Ó, por aqui, ainda tem uns floquinhos de neve. Tá vendo? Cozinha. É, aqui a mesa, o aquecedor que... Gente, isso aqui é muito legal, porque ele é, tipo, natural, né, amor? Não, é ecológico, né? Ecológico, é. Tá bom, natural. Você coloca esses fiapinhos de madeira que eles dão, e aí vai caindo de pouquinho, queimando, e calefacião para toda a cabanha. Muito legal. Aí tem TV com Netflix, Smart e tal. E, gente, olhem só essa vista. Que tudo bem. Finge que a toalha não tá ali. Olhem só essa vista. Aqui é vida real, né, pessoal? Sofazinho, pra aproveitar essa vista. Aí, aqui, quarto com vista também. Gente, eu amo. Camona. Muito gostoso dormir aqui, juro. Com essa vistona também. Aqui dele. E aí, aqui, fica a porta pro banheiro, que eu vou mostrar lá. Vem, Peixu. Ó, aqui é o banheiro. Bem gostosinho também. Aqui tem, tipo, um varalzinho, que aí você pendura as coisas, ó. E ali tem um aquecedor inteligente, né, pessoal? E aí, lá no andar de cima, ficou a nossa bagunça. Então, né? Aguardem por bagunça. Foi aqui que a gente abriu todas as malas. Então, na realidade, está acabando pra cinco pessoas, né? Três aqui em cima e duas lá embaixo. Abrimos as janelas, porque aqui é muito quente. Mas olha só, gente. Aqui também tem vista. Lindo demais. Né, Nuzinha? E... Nossa cabana é basicamente... Isso. Eu amei. Juro, achei linda. A estrutura dela, tudo. As meia, as meia. Né, Tec? Né, Tec? E, Tec? E, Tec? E, Tec? E, Tec? E, Tec? E, Tec? Pouco, a foto, a foto... Pá, yes, a foto e, tec? A foto, que foi uma foto? Daqui a foto e, tec? Bom galera, estamos aqui agora tomando nosso coffee, nosso cafezinho da manhã e a gente acordou e notou que o nosso check out aqui em tese é amanhã, 11 horas da manhã e a gente não sabe para onde a gente vai, nem onde a gente vai ficar. Então a gente está aproveitando esse momento para dar uma olhadinha, para a gente decidir também tomar nosso café. Hoje está um dia mais chuvosinho e tal, a gente até ia sair para conhecer alguns lugares que o pessoal aqui da cabana tinha indicado para a gente. Só que a gente preferiu a princípio ficar descansando assim, tipo, talvez existisse um Netflixzinho e tal, porque está chovendo bastante e acaba sendo ruim, né? Tipo, para descer do carro e conhecer de fato. Então... É isso. E aí que faremos isso. E aí, entenderam porque a gente falou para vocês não... Que a gente não falaria nada para vocês? Porque nem a gente sabe. Para não criar expectativa, porque nem a gente tem ideia. Bom, vamos ver aqui, né? E em breve vocês também saberão. Aquele momento do café era 9 horas, eu acho. No máximo. 1 e 13. 13 e 13. Alguém está pensando na gente. E agora que a gente vai fechar aqui as coisas, temos mais coisas definidas, graças a Deus. Hotéis reservados, pelo menos, até a Ushuaia. Que no caso é daqui 14 dias. Então, ok. E já fizemos a segunda parte voltando, subindo de volta. Só depois vamos ter que procurar hotel, reservar todos e é isso. De tempos em tempos tem que ir fazendo isso mesmo, né? É programar para não ficar rodando à toa, né? Às vezes você quer aqui e ali. E aí, enfim, você fica dando volta, vai e depois volta para outro lugar. E perde tempo, dinheiro, combustível. Exatamente. Acaba não fazendo muito sentido. Então, o melhor é parar e fazer isso daqui mesmo. É chatinho, vai um tempo, mas agora a gente vai fazer o quê? Almoçar. E vamos ver o nosso Netflix que a gente tinha pensado desde o começo do dia. Os filetes ganharam, ó, uma trança para roer. Estão roendo ali na caminha deles, da Líder da Matilha. Que a gente trouxe no carro. Tem essa e mais uma ainda no carro. Eles estão dividindo a caminha. E na Líder da Matilha tem cupom TEL e Manu, viu? Para descontinho. Então, quem quiser, capa de carro, caminha. Enfim, tem vários produtinhos muito legais que a gente usa muito. Essa daqui que eles estão usando é tamanho M. Eles dão um jeito de ficar socadeco, né, gente? Bom, galera, chegou a hora de reorganizar as malas para a gente não precisar descer tanta mala nas próximas paradas. A nossa ideia é fazer uma mala grande, assim, ó, dessa metade minha e metade do Vitor para a gente descer uma mala só. Só que a gente vai colocar mais coisas agora. Porque vão ser mais... Ui? Vão ser mais tempo... Vai ser mais tempo, mais dias e tal. em cada lugar. Então, vamos ver se vai dar certo. Vai ser a nossa primeira experiência fazendo isso. Assim, dessa forma, né? Porque quando é parada curta, a gente faz mala de mão. Só que mala de mão não vai ser suficiente, né? Porque o frio tá vindo. O frio tá vindo, pessoal. O frio está vindo. O dia de hoje foi basicamente comida, preguiça e resolver problemas. Preparamos aqui um cachorro quente abrasileirado, gente. Sim, tem purê de batata, tá? Como aqui não tem batata palha, aí você faz o quê? Compra a batata e quebra a batata. Era a opção de batata que tinha. Uma coisa. Aqui não tem salsicha, salsicha. Então, colocar o molho de tomate faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Juro. Se alguém tiver oportunidade, faz e me conta. Porque faz... Sério, eu não gosto... Eu não ligo pro molho, normalmente, na... No hot dog. Só que... Aqui fez toda a diferença. Esse vai ser o nosso jantar, certo, senhor? Positivo. Positivo. Estamos tentando colocar ali, ó, no... Não conecta nem a power. Só carrega, carrega e não... A gente não tá conseguindo conectar no YouTube. Mas o que eu ia mostrar pra vocês é... Que o brasileiro é reconhecido de longe sempre, né? Já falei isso no vídeo do... Do... Do tour. Ó lá. Ele é reconhecido, gente, de longe. Sério. Eu amo. E, assim, vamos terminar nossa noite por aqui. Dá beijinhos. Bom, galera. Nossa passagem aqui pela cabana. Sim, serra. Sim, serra. Foi breve, mas foi muito gostoso. É... Aqui, na verdade, tem vários lugares pra conhecer. Só que a gente... É... Não conseguiu, né? Assim, na verdade, ontem, quando a gente começou... Até contamos pra vocês que a gente não sabia direito, né? Como que seriam nossos próximos dias. É... A gente pensou até em ficar um dia a mais. Só que aí, depois, fazendo o roteiro, a gente acabou abortando essa ideia. E, enfim... Ontem, realmente, a chuva não deu nenhuma trégua. Então, não deu pra conhecer. Mas, assim, tem muitos lugares que eles indicaram pra gente. Então, espero que a gente consiga voltar algum dia, quem sabe, pra aproveitar todos esses lugares que eles passaram. De qualquer maneira, a cabana é muito gostosa, né, amor? Nossa, sensacional. Não, sensacional. Vale muito a pena. Voltar à vista toda o pessoal, né? Até mesmo no verão. Sim, sim. É... Pera, deixa eu só mostrar. No verão, também, deve ser uma delícia, gente. Como eles até falaram pra gente, assim. Que todo mundo põe as cadeiras ali no lago e tal. E, é... Nossa, a Adriana e o Alex, que são... Enfim, os donos, né? Os anfitriões. Eles são realmente uns queridos. Tipo, uns queridos, gente, né, amor? Demais. Gente, muito fofos. Tipo, receberam a gente super bem. Receberam os dogs super bem. É... Enfim, foi, assim, sensacional. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Com certeza. É... Apesar de breve. Ainda teremos muitas coisas. Muitas coisas. Gente, só o começo mesmo. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha e vamos ser felizes. Bora viver. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo do gordo. Uou!